olá galera do youtube estamos aí com mais um vídeo do sistema de economia de energia esse vídeo número 7 como vocês estão vendo aí foi comentado no vídeo anterior que monta um arduino com um raspbear para estar fazendo o monitoramento das duas tensões meu sistema ficou ativo durante dois dias e vou estar mostrando para vocês aí os os resultados esse daqui é a tela do do mango que está instalado dentro do do raspberry como vocês estão vendo aí o sistema está online aí o que eu precisava é saber aqui eu tenho meus meu é sensor com com laser eu tenho um dá um zoom aqui um gráfico que foi iniciado dia dia 4 dia 4 de julho e está correndo até hoje dia 6 então como é esse é o gráfico esse daqui foi um pico de acionamento do 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 laser onde onde que eu interrompi o fecho e esse daqui vou mostrar pra pra vocês o os gráficos do sem sem o laser reparei que ele que ele está sendo mostrado tudo em tempo em tempo real aí é que aqui mesmo mesmo uma coisa eu tenho uma é quando eu tenho uma luminosidade estável eu tenho eu tenho 5 volts a partir do momento aqui que mais ou menos umas mais ou menos umas 7 da manhã ele com ele começa a oscilar a ele 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 tem bastante oscilação até mais ou menos umas umas de 18 horas onde de onde que novamente a temperatura a atenção fica constante e a gente passa a madrugada toda com com a com a atenção estável aí quando começa a amanhecer ele 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 começa a ser só da oscilação aí torna-se é de novo estável ou no no próximo vídeo já é provavelmente já não não vota mais com vota apenas vota apenas com o arduino já votar com o amplificador provavelmente já vota por ter encontrado uma 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 função que consiga resolver esse problema na do 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 tempo poder de acionamento e é aí e é isso próximo vídeo votar já com aqui é com alguns ao é com o amplificador operacional pra tal pra tal pra tal fazendo esses testes e eu eu e eu vou vou utilizá-lo pra é o seu teste de desse desse relacionamento pra pra ver se o o sistema é fica fica estável bom até mais até o até o próximo vídeo falou